Música Querida Família Rede Vida, o tema da campanha da fraternidade proposto em 2020 é fraternidade, vida, dom e compromisso. Cada palavra do tema tem um sentido missionário e evangelizador. Fraternidade na filiação divina, vida como plenitude da graça divina, dom como presente misericordioso divino, compromisso como ideal de amor ao divino Criador, fraternidade, irmãos e irmãs, solidariedade entre irmãos, harmonia entre humanos, vida como conceito de existência, dom significa dádiva, presente, compromisso é responsabilidade. A campanha da fraternidade de 2020 da CNBB é um chamado aos cristãos para o cuidado fraterno para a vida plena, a relação interior com o próximo e como compromisso de amor ao irmão, agir como o bom samaritano da parábola de Jesus, despertar para compaixão, atentos à certeza de que Deus continua contando conosco para a construção de um mundo mais fraterno. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, 25 anos de boa notícia.